Os dois suspeitos do atentado ao semanário Charlie Hebdoa foram mortos nesta sexta-feira em uma ação da Força de Elite, numa pequena cidade do nordeste da França. Foi ali, perto do aeroporto Charles de Gaulle, que a polícia localizou os dois homens durante a manhã. Depois de roubarem um carro a 25 quilômetros do local, os fugitivos invadiram uma gráfica e fizeram um refém. Helicópteros sobrevoavam a zona industrial que foi tomada por forças de segurança. Os sequestradores haviam atacado dois dias antes a sede do semanário satírico Charlie Hebdo no centro de Paris. Munidos de armas automáticas, eles invadiram a redação e abriram fogo, deixando 12 mortos, entre eles cartunistas famosos. Os irmãos franceses Saeed e Sherif Kouachi são os suspeitos do ataque. Sherif é um jihadista conhecido dos serviços antiterroristas. Ele foi condenado em 2008 por ajudar a enviar combatentes ao Iraque. Já Saeed treinou com o braço da Al-Qaeda no Iêmen em 2011. Paralelamente, um conhecido de Sherif matou um policial nesta quinta-feira em Montrouge. O mesmo homem fez reféns nesta sexta em um mercado judaico no centro de Paris. Ele foi morto quando a polícia invadiu o local onde estavam os corpos de quatro reféns.